Os cognitivos, eles sugerem isso, que é o seguinte, é você pegar, escrever, tem que escrever, pessoal, dizem eles, eu não sei porque eu não sou, da área que é importante você escrever para dar um direcionamento para o seu cérebro. Escrever sua meta, o porquê que ela é importante e junto com isso, tudo de dificuldade que você vai ter para alcançar aquela meta. Vamos dizer que você vai botar uma meta grande, passar no concurso da Polícia Federal. Ok, por que isso é importante? Ah, é importante porque eu vou melhorar de vida, eu vou ter um salário bom, eu vou ter estabilidade, vou me aposentar legal, e daí você faz tudo aquilo que é importante para você, eu estou falando aqui o que é importante para mim. Aí, você antecipa todos os problemas que você vai ter hoje, ah, o edital está perto, eu vou ficar ansioso, tem dias que eu vou estar cansado, eu vou ter dificuldade naquela matéria, eu vou ter dificuldade, sei lá, penal, eu vou ter dificuldade nisso, naquilo. Então, você já antecipa todas essas soluções. uma vez, uma vez feita essa meta e antecipando essas soluções, sabe naquela parte que o seu cérebro vai começar a querer sabotar e arranjar desculpas, você já mais ou menos, soluções não, esses problemas, você já antecipou eles e já pensa em soluções para esses problemas. Ah, matemática, ah, vou estudar um pouquinho mais aquela matéria, vou estar cansado. Ah, descansar, quem sabe um dia eu descanso mais, mas daí você já procura algumas soluções. Então, faça a meta, o motivo que você está fazendo aquela meta, todos os problemas que você vai encontrar para alcançar aquela meta e as possíveis soluções. E você pode fazer metas menores. Ah, minha meta é estudar 20 horas por dia. Por quê? Porque estudando 20 horas por dia, eu vou ter mais tempo para me preparar para o concurso, o que eu vou encontrar de problema. Ah, eu vou encontrar de problema, eu vou ficar cansado tal hora, alguém vai querer falar comigo, tá, tá, tá. Lista os problemas e as soluções. Faça isso que é possível que, eu acredito que se você fizer, vai te ajudar. Mas não só isso, a gente tem outras soluções. Algumas pessoas procrastinam porque estão trabalhando, estudando muito. Então, eu diria o seguinte, em vez de fazer uma atividade prazerosa ali, porque você vai começar a estudar, começa uma desculpa e você vai ter que fazer uma atividade, ah, quero comer, daí você quer fazer aquela atividade prazerosa. Ou seja, quando você estiver estudando, der vontade de fazer outra coisa, abrir o WhatsApp, Facebook, seja o que for, em vez de fazer isso, descanse. Mas um descanse sem mídia social, um descanse sem seriado, sem comida, sem nada. Acha um lugar e descansa por alguns minutos. Se tiver melhor, volte a estudar, porque às vezes você simplesmente está um pouco cansado e por isso quer parar de estudar. Então isso, às vezes, rompe esse ciclo. Claro que aqui são várias soluções, você vai testando e adaptando e vê aquela que faz mais sentido pra você. Uma solução é o seguinte, essa solução, eu, não é sempre que eu faço, eu preciso fazer mais, mas ela é baseada na Universidade de Bunker, na Inglaterra. Ela pegou alunos e professores e começou a aplicar meditação de atenção plena, mindfulness, é outra palavrinha difícil de falar, né? E ela percebeu que o prazo de entrega de trabalhos e de entregas dos professores, também de notas e tudo mais, ficou muito melhor quando eles começaram a aplicar essas técnicas. e eu sei que algumas pessoas são um pouco, não sei se preconceituou essa palavra, temerosas com meditação porque acham que tem a ver com religião e eu explico que não, essa meditação não tem nada a ver com religião. Ela é uma meditação totalmente científica, não tem nada a ver com nenhum tipo de religião. E se você não sabe fazer, tem muito material aí na internet, talvez um dia eu faça aí uma live sobre meditação pra gente pensar junto sobre o assunto e às vezes 10 minutinhos, 20, 30, sei lá, o tempo que você tiver já é o suficiente. Mas é basicamente você se concentrar durante algum tempo em alguma coisa, geralmente a respiração, e você ficar algum tempo ou com uma música, ou silencioso, e tem meditações mindfulness guiadas também, tem muita coisa aí no YouTube, você pode achar. E você ficar, não é você esvaziar a sua mente porque você vai estar prestando atenção ou na respiração, ou sei lá, número um, ou qualquer coisa, um, dois, contar uma sequência, tanto faz. Tem várias maneiras de você meditar. E quando vier, pensamentos, vão vir pensamentos, não é esvaziar a mente, você simplesmente observa o pensamento, deixa ele ir embora e continua meditando. Essa é uma das técnicas, tem muitas outras técnicas, depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. mas cientificamente comprovado como bom para... Por quê? Porque ela vai acalmar suas crenças, suas ansiedades, e você talvez melhore a procrastinação. outra solução interessante, outra solução interessante, ela é baseada na Universidade de Warnick. O que ela fez? Ela percebeu que era tão importante que dá uma disciplina sobre isso, que é uma disciplina sobre como fazer metas pequenininhas, menores. Por quê? Porque às vezes você faz metas muito gigantes para a sua vida e aquilo fica difícil passar no concurso. É uma meta muito distante, é difícil. Mas segunda-feira, dia tal, vou estudar Direito Constitucional, Direito Administrativo e, sei lá, Penal. Ah, vou estudar uma hora. Dentro dessa hora, eu vou fazer 20 questões, vou fazer uma leitura rápida e vou fazer uma revisão. Uma vez você fazendo isso, você vai ter metas menores a ser atingidas e é mais fácil você ter aquela sensação de dever cumprido, sabe? Olha, eu cumpri com a minha meta, eu fiz e você consegue visualizar muito melhor. É muito mais fácil. Então, uma solução é você ter, vamos chamar de submetas ou tarefas, subtarefas, alguma coisa assim. Você tem que diminuir as suas tarefas ao detalhe. E a Universidade Warning, que ela faz mapas mentais, ajuda os alunos a fazer mapas mentais com as tarefas da semana. Outra solução importante é você celebrar suas vitórias. Fez lá a sua submeta da semana, estudar 5 horas por dia ou do dia. Estudei 5 horas. Celebre. E como que é celebrar? Se dê um presente, vê aquele seriadinho que você tem vontade, passeia, faça. Aí sim, faça uma atividade que seja prazerosa. Se te der prazer lavar a louça, lave a louça. Mas faça uma atividade que seja prazerosa pra você também. Outra coisa também que é uma solução é o seguinte. Muitas pessoas com a punição... Olha, hoje eu tô com a garganta bem seca. Muitas pessoas ficam se autopunindo quando não estudam. Então começam a estudar, aí vai fazer outra coisa prazerosa e depois se autopune. E como eu já falei, aquela autopunição gera algum tipo de prazer. Porque, ah, eu me puni, ok, já tô pronto pra fazer de novo, pra empurrar o estudo de novo. Então a primeira coisa, não se cobre tanto, não se castiga, não se pune. Aceite a sua humanidade, aceite que você vai errar, aceite que tem dias que você não vai conseguir cumprir a meta, aceite que tem dias que vai. Então o negócio é não se castigar, não ficar se culpando demais. E isso é mostrado... Vários estudos mostram que as pessoas que se punem acabam retroalimentando ali o ciclo da procrastinação. Então tenha consciência disso e não fique se cobrando tanto. Outra... É uma solução bem importante, os estudos dizem todos, é o seguinte, eu vou dar um exemplo que não é de estudar. Mas eu gosto muito de chocolate doce. E uma vez eu falando com um amigo sobre isso, eu percebi que ele rejeitou um doce, eu, nossa... E ele é um amigo muito fit, né? Tá, como é que... Eu perguntei, não gosta de doce? Não, é uma das coisas que eu mais amo na minha vida. Tá, e como é que consegue rejeitar? E ele me disse, toda vez que eu vou comer um doce, e eu queria poder dizer isso, quem sabe eu digo um dia, eu penso, o que que isso vai me fazer no futuro? E é mais ou menos isso que você vai ter que fazer. Toda vez que você querer parar de pensar, de estudar, pense na sua vida, no futuro, não passando no concurso, e traga a dor futura para o presente. Sofra aquela dor futura, as consequências negativas de não passar para o futuro. Daquele exercício, pense daqui a 10 anos, como é que você vai estar se não passar no concurso, pensa daqui a 20 anos, e pensa daqui a 30 anos. Lembra que o nosso cérebro funciona com dor e prazer. Se você trouxer aquela dor do futuro para o presente, é muito provável que você vai desistir da procrastinação e vai continuar estudando. Outra coisa é você automatizar o hábito. Porque eu tenho uma live que é sobre como estudar todos os dias, que eu falo sobre automatizar o hábito. Quando você consegue automatizar um hábito, aquelas crenças não conseguem te boicotar porque o hábito é como escovar os dentes, é como tomar um banho, é como almoçar. Ele vira parte da sua rotina. Então, de alguma forma, você consegue automatizar os estudos, colocar na sua rotina e ele não vai ser questionado. Dá uma olhadinha nessa live que eu tenho certeza que vai te ajudar a criar esse hábito e continuar. Se não me engano, é como estudar todos os dias. Foi em março, eu acho, que é essa live. Março desse ano. Lembrando sempre, temos lives todas as quintas-feiras, às 19h19, e a da semana que vem é sobre revisão, ok? Bom, outra coisa é a gente fazer uma coisa de cada vez. Então, quando você vai estudar, estude. Mas não estuda na frente da TV, não estude com o Facebook aberto, com um milhão de abas do Chrome aberto, você não é multitarefas. Nós, às vezes, pensamos que nós somos Windows, que a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente até consegue fazer, mas sem qualidade. Se você quer qualidade nos estudos, desliga o celular, sua atenção total nos estudos, isso também vai te ajudar a não procrastinar, porque vai diminuir as suas, e a gente vai falar sobre isso, as suas limitações, a sua atenção, porque você tem que evitar, que é aqui o nosso caso, as distrações. Você tem que evitar as tentações. E talvez seja interessante você, antes de estudar, já pensar todas as desculpas que você vai, quer criar para parar de estudar naquele momento, ok? Vamos aqui um resumão para você. Deixa eu só tomar uma aguinha que chega depois de um tempo com o ar-condicionado, a garanta fica muito seca, gente. Você tem as crenças procrastinadoras, deixa eu ver se eu volto lá só para a gente passar rapidinho nelas. Dois segundinhos, só para a gente lembrar. Crenças procrastinadoras, a vida é muito curta, as pessoas vão descobrir que eu não sou brilhante, eu não sei se realmente concurso é o que eu quero, hoje eu não estou muito bem, o dia não está muito bom, eu estou sem energia, eu não consigo, eu não nasci com o dom de estudar, ninguém manda em mim, e é basicamente essas, né? Acho que eu não pulei nenhuma. Então nós temos essas crenças procrastinadoras, nós temos o estudo, opa, não, é esse aqui. Nós temos o estudo que acaba por causa dessas crenças se tornando um peso, uma coisa ruim, a gente arranja qualquer desculpa, seja, ah, o dia está ruim, eu tenho que lavar a louça, qualquer desculpa para fazer uma atividade prazerosa, geralmente é comer, beber, fumar, conversar, se divertir de qualquer forma, depois a gente toma consciência desse prejuízo, mas acaba retroalimentando. Então, neste momento, a minha sugestão é foco nas suas crenças, qual que você se identifica, e foco na sua desculpa. Trabalhando elas, você já começa a terminar com a procrastinação. Soluções, metas claras, objetivas, e metas que você consiga ver o porquê, todos os empecilhos que você vai ter no caminho, e soluções, ok? Tenha um tempo de descanso, se você tiver vontade de se sabotar ali na hora do estudo, dê ali uns 15, 20 minutos de descanso. Outra solução, meditação mindfulness, não só para o estudo, mas para a concentração, para tudo na vida. Divida suas metas em metas menores, e suas tarefas em tarefas menores. Celebre a sua recompensa, então, todo dia que você alcançar a sua meta, faça alguma coisa prazerosa. não se castigue, porque esse castigo retroalimento, porque ele é um castigo que dá prazer, porque você se sente punido, foi feito justiça, pode voltar a errar novamente. Foco nas consequências futuras, que essa postergação do estudo pode te dar. Crie uma rotina, e tenta fazer que o estudo vire um hábito, conforme a gente já teve uma live lá em março, não seja multitarefa e elimine a gestração.